A saída de pista foi provocada por um mau súbito no condutor do veículo Cheve, que transitava pela marginal da 158, próximo à Havan. O condutor, Dórico Tartari, foi socorrido pela equipe do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Ele acabou caindo com o veículo num buraco na margem da rodovia. Paulo Lusa dirigia no sentido contrário e viu o momento do acidente. Estava subindo a marginal no sentido da Havan e o assaveiro descendo praticamente desgovernado. E entrou direto na cratera aqui, daí o trefe fez o retorno. Quando chegamos aqui, o condutor estava inconsciente, mas agora ele está respirando. A gente fez os primeiros socorros para ele e graças a Deus conseguimos controlar a situação. Estava em alta velocidade? Não, não, bem lento. Bem, 20 por hora. No máximo 20 por hora. A passageira disse que ele desmaiou no volante e o carro seguiu desgovernado. A Polícia Federal esteve no local do acidente monitorando o trânsito na rodovia. O Corpo de Bombeiros teve trabalho para o resgate porque o carro ficou em um local de difícil acesso. Chegamos ao local e uma das vítimas já estava sendo amparada pelo SAMU, né? E a outra vítima encontrava-se no interior do veículo. A princípio, segundo eles falaram, ela estava inconsciente, mas quando nós chegamos ela já estava consciente, orientada, né? Sem lesões graves aparentes e, segundo a informação, ele teve um mau súbito e acabou saindo fora da pista. Sem ferimentos graves? Sem ferimentos graves. Ambas com o código 1 que a gente fala, né? Ferimentos leves.